E agora, esses anciãos sentados no trono com suas coroas. E do trono saiam relâmpagos. E trofões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Oh, eu gosto demais disso. Vocês não gostam? Oh, eu sinto assim como o meu palito se encaixa em mim, sabe? Quero dizer, o palito é espiritual, naturalmente, sabe? Isso mesmo. E do trono. Deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Este não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia. É sem misericórdia. Como vamos? Como o tribunal será o trono de julgamento de Cristo? O trono de julgamento, o trono branco de julgamento? Só haverá misericórdia, então? Não há nem um pouquinho de misericórdia para ser dada. No trono do julgamento você pode gritar Misericórdia. Até não conseguir mais gritar. E você pode simplesmente gritar ao ar livre em qualquer lugar. Porque não há mais misericórdia. Agora é o dia da misericórdia. Agora vamos voltar ao Velho Testamento. Aqui só um pouquinho. Descobrir o que é misericórdia. Vamos ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia É porque o propiciatório está aspergido com a expiação. Sangue E desde que o sangue esteja no trono do julgamento Não é mais julgamento É misericórdia É porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isso, entende e diga amém. Amém Uma vez que o sangue estava no propiciatório Mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é arrebatada O trono da misericórdia torna-se um trono de julgamento. Lá no antigo testamento E aqui no novo também O santuário E aí o júri O santuário, o juiz no trono do santuário Agora aquele trono de julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça Que é isso? Como no monte Sinai Julgamento A misericórdia havia deixado o trono de Deus Deus julgará o mundo sem misericórdia Quantos sabem disso? Amém A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? O sangue Essa é a única coisa que apazigou a um Deus herado Adam e Eve fizeram um avental tão bom Quanto qualquer metodista batista presbiteriano pentecostal poderia fazer Cobriu a nudez deles Mas Deus podia ver através disso E ele matou algo e tirou a pele morta, a pele dos animais mortos E os cobriu O sangue tinha de tomar seu lugar Isso conteve a ira dele Ele viu o sangue e afastou-se Porque algo havia derramado sua vida Oh Deus, pense nisso A única coisa que deterá Deus é o sangue E é apenas um sangue que fará com que ele retroceda Que é o seu próprio filho O sangue dele Quando ele vir que é o sangue de seu próprio filho O retrocederá Porque esse é o dom Deus deu o seu filho Para redimir aqueles que Dantes conhecera Isso faz Deus retroceder de seu julgamento Mas quando esse sangue for removido Todos os que Dantes conhecera foram chamados Para o precioso corpo Se a igreja tiver se aprontado e for arrebatado Então a ira de Deus está sobre o povo Oh irmão, nunca queira estar aí de pé Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora Ou ser cortado em pedaços Serrado, polegada por polegada Qualquer coisa acontecer Como o pacto dos cavaleiros e columbas Deixem que rasguem minha barriga Totalmente queime, enxofre Tudo mais sobre mim E meus braços e minhas pernas Sejam cortados, seja o que for Mas nunca me deixe ficar de pé Diante daquele trono branco do julgamento de Deus Oh, que eu possa tomar esse julgamento do trono aqui Diante do trono de Cristo e aceitar o seu sangue Nada trago em meus braços, Senhor Não, nenhuma outra fonte conheço Nada a não ser o sangue de Jesus É o que conheço Esta é toda a minha esperança e apoio Nada a não ser o sangue de Jesus Nada a não ser o sangue Legenda por Sônia Ruberti